Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no meu, no seu, no nosso canal Fabi Castro Vlog. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo em colapso, tá? Responder perguntinhas. E o tema, gente, eu me conheço. Você se conhece? Vamos saber agora. Comenta aí. Quando eu começar a fazer as perguntinhas, eu vou responder se eu me conheço realmente. E vocês comentem aí também se vocês realmente se conhecem. E as participantes, gente, da Coab, nos canais, Adorando a Deus e Deus Cuidando. Não. É Adorando e Deus Cuidando. Errei. Silvani Oliveira, tá, gente? Adorando e Deus Cuidando, Silvani Oliveira. Fabi Bueno, Soares Oliveira, Cleo Com Amor ao Ponto, Cantinho Dalu, Vitória Micaela, Laís Cristina, Guia Carvalho Oficial, Milena Gomes Blogueira Matuta, gostei do nome. Vem que tem variedades. Edijane Silvio Oficial, Vlogando Compathe, Roseane Oficial, Amanda Salles, Fabi Castro Vlog, que sou eu, e Carol Lima Camargo, gente. Depois, gente, vocês vão lá no canal delas pra saber também se realmente elas se conhecem. Quais são as respostinhas, né? Porque eu também tô curiosa pra saber, sabe, se realmente essas meninas se conhecem. Assim, né? E, gente, vocês já são inscritos aqui no meu canal? Já deram o likezinho? Já me riparam? Se não fizeram isso, por favor, faz, tá, gente? Já tá me ajudando. Porque assim que você já deixa o likezinho, imediatamente, menina, em 3, 2, 1, ó, aparece o ripar. E aí, já que é só vocês estarem clicando no ripar, que aí vai subir uma pontuação top das galáxias pro meu vídeo. O YouTube tá recomendando, gente. Então, ó, dá essa ajudinha aqui pra colega, dá. Vocês não vão tá perdendo nada com isso. Não, vocês estão me ajudando e Deus vai recompensar vocês. Eu tenho certeza, porque tudo que vai, volta. Isso é a lei do retorno. E ninguém escapar dela. Então, se você fizer isso, é claro que você vai ter um retorno maravilhoso. Quando tu for recompensar da mulher, tu vai dizer, Ah, eu já sei a recompensa porque eu ajudei minha colega, minha amiga Fabi Castro Vlog. É isso aí, gente. Vamos embora pra primeira pergunta, porque nós temos 30 perguntinhas, tá? E eu quero ser bem breve. E a primeira perguntinha, gente, é o que eu gosto de fazer? O que tu gosta de fazer, mulher? Eu gosto de fazer... De fazer comida. Começou, minha gente. O que você não gosta de fazer? Ai, gente, o que eu não gosto de fazer? Praticamente tudo, né? Mas eu não tenho uma opção, eu tenho que fazer. O que te deixa feliz? O que te deixa feliz, mulher? O que me deixa feliz é as contas pagas. Dinheiro pra fazer compras, comprar comida. Comprar o que eu preciso pra mim, pros meus filhos, pro meu marido. Sabe? Ai, isso me deixa muito feliz. O que me deixa triste? É, gente, falta de dinheiro. É saúde, né? Porque, assim, tem muita gente que diz assim, ah, dinheiro não é tudo. Gente, dinheiro é tudo, sim. Quando você sabe usar, você não faz nada sem dinheiro. Então, é impossível você ficar sem. E tendo saúde, top. Porque se você não tiver, você tem que ter dinheiro pra cuidar da sua saúde. Não é isso? Eu penso dessa forma. Eu posso até estar errada. Se eu estiver, eu espero que lá na frente eu mude. Sabe? Mas eu penso dessa forma. E a quinta pergunta. Como você gosta de ser tratada? Eu gosto de ser tratada, gente, com respeito. Tá? Com empatia. Eu gosto de ser tratada dessa forma. Porque é dessa forma que eu trato as pessoas. Como não gosta de ser tratada? Já falei, né, gente? Dessa forma. Eu respeito porque eu quero ser respeitada. Eu sempre, eu tento ter empatia pelas pessoas. Por quê? Porque a gente tem que pensar, gente, como as coisas estivessem acontecendo com a gente. Tipo, ah, eu mandei mensagem pra fulano, fulano não respondeu. O que será que aconteceu? Por que fulano não respondeu logo? Fulano pode estar sem internet. Fulano só pode estar usando a internet de casa. E caso saia, não tem internet fora. É, tem vários fatores. É só um exemplo, tá, gente? Então, assim, sempre eu penso dessa forma. O que te motiva? O que me motiva, gente? Minha família, tá? Meu marido, meus filhos, minhas netas. Minha mãe, minhas irmãs. Tá, que eu amo a presença de cada um aqui, quando eles estão aqui comigo. Qual o seu objetivo de vida? Ser feliz. Esse é o meu objetivo, gente. E o de vocês? Qual é? Responde aí. Comenta aí, gente, pra mim. Eu vou amar, tá dando coraçãozinho. Sempre quando eu posso, gente, eu tô respondendo. Eu sempre dou like no comentário. Eu sempre curto e ainda respondo. Mas é só quando eu posso, tá, gente? Tem vezes que eu não consigo. Você gosta? Você está fazendo o que realmente você quer? Gente, eu tô juntando tudo aqui, misericórdia. Você está fazendo o que quer? Sim, gente, estou fazendo o que quero. Graças a Deus. O que realmente te impede de alcançar seu sonho? Gente, nada. Nada mais me impede. Por quê? Porque quando a gente sempre coloca a Deus acima de tudo, coloca a Deus na frente. Independente que tenha dias que a gente vai estar com a nossa fé fraca. Tá fraca hoje, mas sempre continua acreditando. Às vezes eu nem tô com tanta fé assim. E o que que acontece? Eu sempre, eu... Quando eu tô com a fé bem fraca, eu digo, meu Deus, será que as coisas vão acontecer? Ai, Senhor, mas eu te agradeço a si mesmo. Mesmo sem vontade, gente. Agradece. Mesmo sem vontade. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, né? E por isso que eu digo que nada impede de eu alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, por esse motivo. Porque eu sempre tenho fé. E mesmo quando eu não tenho, eu quero ter. Gente doida, né, gente? Mas é isso. Quais suas qualidades? Ser muito verdadeira, muito sincera. Sou fiel demais pras pessoas. Sou muito... Ai, gente, eu sou o tipo de uma pessoa assim que... Quem me tem, tem tudo. Sabe? Eu sou capaz até de tirar a roupa do corpo. Porque eu tô vestida agora, se a pessoa chegar agora. Diz assim, Fabi, eu quero vestir essa tua roupa. Eu quero tua roupa emprestada. Eu quero essa. Eu tiro, eu vou lá, gente. Eu vou aqui, tiro. Viro, toma. Tá emprestada. Essas são minhas qualidades. E sempre procuro não ver os defeitos. Eu demoro muito pra ver os defeitos das pessoas. Quais os seus pontos fracos? Meus pontos fracos, gente, é esse. É porque eu sou uma pessoa que eu me dou muito. Me dou muito. E eu espero também que as pessoas sejam assim comigo. E nem sempre é. Na maioria das vezes, não é. E isso é um ponto fraco meu. Porque lá na frente eu me decepciono muito. Independente de quem seja. Você tem guardado mágoas? Infelizmente, gente, sim. Tenho guardado mágoas esse ano pra mim. Início do ano. Foi um ano, assim, bem difícil pra mim. Está sendo muito difícil pra mim. Só Deus sabe das minhas angústias. Não que eu queira. Mas porque foi coisas que realmente que aconteceram. Que pra me magoar, gente, tem que ser uma coisa assim muito forte. Sabe? E realmente foi pesadão. Isso eu posso garantir pra vocês. Aí já pensei até de trazer assim pra vocês. Porque eu tenho certeza que muita gente. Muitas e muitas, muitas pessoas vão se identificar. Quando vissem esse vídeo. Mas eu não quero trazer porque eu não tô preparada. O meu psicológico não tá. Então, não adianta eu vir falar de um assunto, gente. Que já vive me fazendo mal. Porque a mágoa é isso. Eu não quero guardar mágoas. Mas foi tão ruim o que fizeram comigo, gente. Que... Tá fazendo mal pra mim. Não pra pessoa que me fez. Pode ter certeza que as pessoas que me fizeram mal, elas estão super bem. Mas eu tô super mal. Sabe por quê? Porque elas foram que me fizeram mal. Quando a gente não dá o retorno. Eu mesma sou desse jeito. Quando eu fico calada, gente. Que eu não falo o que eu quero falar de verdade. Né? Eu fico desse jeito, gente. Eu fico doente. Não que eu queira, mas por esse motivo. Porque eu sou muito verdadeira. Quando eu tento falar as coisas, eu falo. Mas muitas vezes eu guardo pra mim. E não falo pras pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo tá preparado, gente. Pra ouvir a verdade. Sabe? Muitas das vezes as pessoas só querem falar. Mas não tô preparada pra ouvir. Então, muitas das vezes. Como eu me conheço, minha gente. Eu prefiro ficar calada. Porque eu me conheço realmente. Eu sei o tipo de pessoa que eu sou. Que se eu abrir minha boca pra falar o que eu tinha pra falar. O que tem de gente que vai ficar com raiva de mim. Não que eu me importe. Mas porque eu não quero que as pessoas também se magoem comigo. Entendesse? Eu sou desse jeito. Então, eu prefiro do que... Eu prefiro ser ferida do que ferir outra pessoa. Sabe? Porque a palavra, gente. A gente machuca as pessoas só com as palavras. Então, eu sei o quanto eu sou. Gente, quando eu volto pra falar misericórdia. Eu não quero mais parar. Sabe? E não é pra tá xingando. Falando palavras de baixo, calão. Não. Eu vou falar tudo aquilo que eu tenho que falar. Agora, só que eu vou falar de um jeito, sabe? Extremamente estressada. E é isso. Eu não vou nem falar mais. Porque eu já tô me chateando já. Só aí eu pensar, minha gente. Vamos lá, gente. É. O que te traz paz? Ai, gente. Eu não sei nem o que é isso mais. Sabe? Porque eu não tenho tido paz. Eu não tenho. E aí, deixa eu ver. O que você precisa perdoar da sua vida? Gente, eu vou pular. Essa eu não sei nem responder. Sabe? Eu vou pular por enquanto. Então, vocês vão. Vocês ouvir vocês. O que você precisa perdoar da sua vida? É. Quais seus traumas e como tratá-los? Não vou comentar, né? Como eu falei. Não vou comentar aqui os meus traumas. Eu sei que eu preciso de tratamento, sim. Porque eu tô com crise de ansiedade seríssima. Das braba. E eu sei o quanto isso me tem feito mal. Porque durante o dia, gente, eu tô ocupada procurando sempre fazer alguma coisa. E isso ocupa a minha mente. Mas quando eu vou dormir, não tem jeito. Não tem escapatória. Eu não consigo dormir. E tem noites que eu passo a madrugada praticamente acordada. Eu vou dormir de quase três horas da manhã pra mais. Sabe? E é isso. Quem são as pessoas mais especiais da sua vida? Quais, gente, são as pessoas mais especiais da vida de vocês? Da minha vida, da minha família. Meu marido, meus filhos, minhas netas. Eu tenho três netinhas lindas, gente. Minha mãe também. Minha mãe é muito especial na minha vida. Ela é essencial, gente. Minha família, minhas irmãs, meus irmãos. Eu amo a presença de cada um aqui, gente. Eu fico tão feliz. Até quando eu falo com ela, assim. Minhas irmãs, com minha mãe, pelo telefone. É muito bom, gente. Não tem coisa melhor no mundo de você estar ao lado de pessoas que você sente que realmente te amam. E eu me sinto ao lado da minha família, viu? É, gente. O que me relaxa? O que me relaxa, gente? Eu acho que é a mesma... Praticamente é a mesma pergunta que me deixa feliz, né? Contas pagas, gente. Sabe? Eu tenho dinheiro pra fazer minhas comprinhas. É isso. O que me estressa? Ai, gente. É praticamente também o que me deixa triste, né? Porque é tudo aquilo que estressa depois entristece, né? É a falta de saúde, é a falta de dinheiro, né? É isso. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Gente, eu não gostaria de ser. Eu já sou. Sou uma pessoa, como eu falei, né? Sou muito sincera. Sou muito amiga. Sou muito fiel. Sou tudo de bom, gente. E muitas das vezes, né? As pessoas não conseguem enxergar aqui a pergunta número 20. 20. Que eu pulei, gente. Eu troquei. Por isso que eu tô atrapalhada aqui. Como você gostaria que as pessoas me vissem? Não. Como você se enxerga? Eu me enxergo, gente, assim, né? Muito sincera, muito verdadeira. Como você gostaria que as pessoas me vissem? Do jeito que eu sou, gente. Porque nem tudo que a gente fala é porque a gente quer. Mas tem pessoas que precisam dar uma chacoalhada mesmo. Sabe? E tem pessoas que elas gostam de ferir a gente, mas não querem. Sabe? Sou Jesus. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Gente, eu não gostaria de ser porque eu já sou. Então, eu não preciso ser. Eu já sou. Graças a Deus, demorei um pouco pra ser essa pessoa que eu sou. Porque quando eu era mais nova, eu tinha medo de falar o que eu queria falar. Muitas vezes eu dizia sim, querendo dizer não. Sabe? E hoje não. Hoje ninguém me faz mais de beijão. Não sei se eu me permiti. Se eu permitir que as pessoas façam isso comigo. Mas só que eu sempre falo. Ah, aquela, Fabi. Aquela lá. Ah, você não é mais a mesma. Não sou a mesma, não, gente. Porque aquela morreu. Eu sempre odeio pras pessoas. Aquela lá morreu. Agora é outra pessoa. Tipo a personalidade. O que eu tinha pra falar hoje, eu falo. Muitas das vezes eu não falo porque nem todo mundo tá preparado pra ouvir, né, gente? E é isso. Diga três coisas que te marcaram positivamente na infância. Três coisas, gente. Pelo amor de Deus. Lembrar da minha infância. Eu já tô com quase 44 anos pra lembrar da minha infância, gente. Nossa. Ai, gente. Pode ser o quê? Brincadeira. Ai, gente. Minhas brincadeiras. Eu gostava muito de brincar de... De pular corda, né? Gostava muito de pular corda e de encruzadinha com as meninas. E de toca também. E gostava quando o meu avô, quando o meu avô era vivo. Não só comigo, gente. Até com minhas irmãs também. Ele fazia isso. Toda vez. A gente gostava quando ele bebia, gente. Gente, eu sou muito estranha. Gente, sai, mosca. E a gente gostava. Por quê? Porque ele ficava bonzinho. Botava a gente nos braços. E brincava com a gente. E a gente gostava, né? Daquele saculejo, daquela bagunça toda. Ai, vou botar a gente no braço. Aí outra vinha e bota a gente no braço. E ele botava. Ai, gente. Era muito bom. Isso marcou muito na minha infância. Três coisas que me marcaram negativamente na minha infância. Gente, eu não quero lembrar, não. Quero, não. Por quê, Fabrício? Não quer? Porque se eu for falar aqui, não só tem três, não. Tem muito mais. É assim, de coisas ruins, gente. Eu tô tentando o máximo, sabe? Não me recordar. Até quando vem assim, os pensamentos assim. Meio que ruim. Eu digo, meu Deus, tira isso logo da minha mente. Tira isso logo da minha mente. Em nome de Jesus. Já vai tirando, Senhor. Porque eu sei o quão perturbada eu sou. Quais suas atividades favoritas? Minhas atividades domésticas devem ser, né? Gente, praticamente tudo. Eu sempre... Eu acho que eu nasci pra ser dona do ar. Então, praticamente, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de limpar minha casa. Eu gosto de passar pano no chão. Eu gosto de lavar roupa. Deixar minhas roupas bem lavadinhas, bem cheirosas. Minhas louças. Eu gosto bem lavadas. Minhas panelas brilhando. Sabe? Eu gosto disso, gente. Minhas atividades favoritas, né? Se for do lar, né? Que não tá especificada. Quais as suas características físicas que mais admira? Ah, gente. Nem sei, sabe? Eu nem sei. Porque, assim... Já tô na idade de dizer que eu já tô com bastante peso. Então, o corpo já não é mais o mesmo. Não tô tão mais bonita assim como eu queria, né? Apesar de que quando a gente dá uma ajeitadinha, né, gente? Só passei só um pinizinho, ó. E a pele tá perfeita. Pela que eu tô de olheira. Passei um batonzinho. Passei um rimeuzinho. Dei uma escovada no cabelo pra aparecer aqui e pronto, gente. É mais... Que eu mais admiro, gente. Eu não... Acho que minha boca. Acho que minha boca é linda, gente. Não precisa dar um batom. O que eu acho que fez só é os dentes porque sempre foram assim, gente. E perdi porque eu passei quase um ano. Logo quando eu tinha uns 19 anos, praticamente, eu passei quase um ano tomando antibiótico. E eu não sabia que isso me fazia mal. E o antibiótico meio que ele... Eu não sei dizer muito bem, não, gente. Mas eu vou procurar saber e falo aqui pra vocês em algum vídeo. Quais situações te deixam insegura? É praticamente aquela, eu acho, né? É, como eu falei, as primeiras, né? Falta disso, tá, gente? O que você mudaria na sua vida? Nada, gente. Não mudaria nada. Porque tá tudo bem do jeito que está. Sabe? Se Deus quiser me colocar em outro nível, ele vai me colocar. Mas do jeito que está, o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, é tudo o que eu pedi a Deus. Sabe? Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Né? Porque eu vivo coisas hoje, gente, que eu sonhei em viver lá atrás. Então, é por isso que eu falo pra vocês que mesmo quando eu não tenho fé, eu agradeço. Eu tenho que ter fé a si mesmo. Sabe? Porque Deus me colocou em lugares, em situações muito melhores do que eu imaginei. Sabe? Você está onde deseja? Sim, gente. Eu estou onde eu desejo. Está na minha casa. Coisa que eu nunca pensei de ter uma casa. Meu marido, Deus transformou. Minha família, Deus transformou. Sabe? Se eu for falar aqui minha história aqui pra vocês, gente. É tão linda a minha história. Tão linda, tão linda. Sabe? Que até eu mesma eu admiro. Porque eu sou a protagonista dessa história. Né? Então, assim... E Deus é o autor. Foi Deus que escreveu toda a minha história, gente. Então, é uma história muito linda, mas que ainda não teve fim. E que com certeza Deus vai me curar. Vai tirar toda essa mágoa que eu estou sentindo. Deus vai me curar, eu tenho certeza. Tá? Deus vai tirar toda essa ansiedade. Deus vai trazer coisas na minha vida que eu preciso. Sabe? E é isso, minha gente. Essas foram as perguntinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas. E eu falo muito que já está com quase 23 minutos. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Não esquece, tá? De se inscrever. Se vocês forem novo ou nova por aqui. De deixar o seu like. Dá uma ripada em mim. De dar uma ativada no sininho de notificação. Compartilhar para as pessoas que estão conhecendo o meu canal, gente. E é isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijos, y'all. Beijos. Bye, bye, bye.